Fala galera, mandaram o nosso Instagram pedindo pra gente resolver esse termo ao quadrando. Vamos dar uma olhada aqui, não só de uma forma, mas duas formas pra resolver isso daí. Vamos lá! Então beleza galera, mas antes de começar, seta o dedo nesse like, deixa pro final não, senão depois você esquece. Ativa as notificações, se inscreva no canal e compartilha com a galera aí no grupo do WhatsApp. Pessoal, então é o seguinte, pediram pra gente desenvolver isso daqui e aí como eu disse eu vou mostrar de duas formas. O primeiro de tudo pra resolver isso, que a gente tem que lembrar é, quando eu pego alguma coisa ao quadrado, é lembrar da nossa ideia de potenciação. Então um termo ao quadrado é ele vezes ele. Então eu vou usar essa ideia pra desenvolver isso daqui. Então 5 menos raiz de 2x menos 4 ao quadrado é ele vezes ele mesmo. E como que eu vou desenvolver isso? Pra desenvolver, basta usar a ideia básica ali da propriedade distributiva, multiplicar todos os termos 1 a 1. Ou o nosso famoso, conhecido, a técnica do chuveirinho, né? De forma simples a gente fala isso. Então eu vou pegar o 5 do primeiro termo e multiplicar com todos do segundo. Calmamente. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 1 a raiz. Na dúvida de como fazer essa multiplicação, olha pra essa raiz como se fosse uma variável qualquer. Por exemplo, um y. Se fosse 5 vezes y, não seria 5y o seu resultado? Então 5 vezes raiz de 2x é 5 raiz de 2x. Ou seja, eu não posso multiplicar esses termos dentro da minha raiz quadrada, ok? E 5 vezes 4 eu tenho 20. Agora eu vou pegar e multiplicar o raiz de 2x com todos os termos do outro parênteses. Então nota que não importa se eu tenho 3, 4, mais termos, a ideia vai ser exatamente a mesma. Então eu vou ter menos 5 raiz de 2x. Multiplicação de duas raiz, né? Primeiro vamos jogar um sinal ali, menos com menos, mais. É só lembrar da ideia de potenciação, só que olhando ao inverso. Se eu tenho duas coisas multiplicando, no nosso caso ali, raiz de 2x vezes a raiz de 2x, isso é o raiz de 2x ao quadrado. E quando eu elevo a raiz quadrada ao quadrado, eu posso simplificar e tirar como resultado só o que está dentro dela. Dentro dela, no caso ali, o nosso 2x. E menos com menos, mais 4 vezes 4, 16. Beleza. Por fim, vamos pegar o 4 e multiplicar com todos os demais termos. Então, menos 4 vezes 5, que é 20, mais 4 raiz de 2x. E menos com menos, mais 4 vezes 4, 16. Então, beleza. Multiplicamos todos os termos ali, um a um. Vamos conferir ali. Se a gente não esqueceu de nenhum termo. 5 vezes 5, 25. Menos 5 raiz de 2x, menos 20. Ok. Menos 5 raiz de 2x, mais 2x. Aqui não é 16, né, galera? Vamos corrigir aqui. Pegando menos raiz de 2x vezes o menos 4, nós teremos mais 4 raiz de 2x. Essas multiplicações a gente tem que ter extremo cuidado para não errar em nenhum termo. Seguindo ali, menos 20, mais 4 raiz de 2x, mais 16. Agora sim. Então, o que a gente pode fazer aqui? De várias formas, vários caminhos para começar a simplificar esses termos. Um dos que o pessoal mais gosta de fazer é pegar os termos de mesmo sinal. Então, a gente tem aqui, 25 mais 16. Se a gente fizer essa soma, você vai lá no rascunho, 25 mais 16. Eu vou ter 11, 41. Certo? Então, eu tenho 41. E somando os termos negativos, menos 20, menos 20. Então, eu tenho menos 40. Ok? Agora, os termos que tem o raiz de 2x acompanhando. Menos 5 raiz de 2x com menos 5 raiz de 2x, menos 10 raiz de 2x. mais 4 raiz de 2x. Por fim, mais 4 não, né? Tem outro mais 4 aqui. Então, 4 mais 4, mais 8 raiz de 2x. E por fim, eu tenho esse mais 2x para finalizar. Ou seja, 41 menos 41, menos 10, mais 8, menos 2, raiz de 2x, mais 2x. Então, o desenvolvimento daqueles três termos ao quadrado, a gente teria esse resultado aqui. Mas existe uma opção, uma outra forma de fazer? Claro que sim, né? Para a gente fugir daquela forma mecânica, de sempre olhar o exercício da mesma forma, vou acompanhar e mostrar outro jeito aqui para vocês, que seria o seguinte. Lembra dos trinômios quadrados perfeitos. No caso aqui, como eu tenho uma subtração, eu vou trabalhar com o trinômio da subtração. Ou seja, um a menos b ao quadrado, lembra que eu posso fazer ele vezes ele mesmo, seguindo a ideia da potência, mas como esse resultado aparece muito na matemática, a gente usa o resultado direto do desenvolvimento, né? Que é o primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Eu vou aplicar isso nesse exercício. Mas como se eu tenho três valores? Basta eu olhar para dois valores quaisquer como sendo a junção para formar um termo só. Então, 5 menos raiz de 2x eu vou chamar de um a, e esse 4 eu vou chamar de um b. E agora eu vou desenvolver essa ideia. Então, eu tenho o meu primeiro termo ao quadrado, que é 5 menos raiz de 2x ao quadrado, o meu a ao quadrado, menos duas vezes o primeiro termo, que é 5 menos raiz de 2x, vezes o segundo termo, que é 4, mais o segundo termo, que é 4 ao quadrado. Seguindo a mesma ideia, a ao quadrado, menos duas vezes a vezes b, mais b ao quadrado. E agora vamos desenvolver isso daqui. Essa primeira parte, eu tenho um trinômio quadrado perfeito. Então, eu vou aplicar de novo, já saindo os resultados. 5 ao quadrado, 25, menos duas vezes o primeiro, vezes o segundo, duas vezes 5, 10, raiz de 2x. Mais o segundo termo ao quadrado, raiz de 2x ao quadrado. Uma raiz elevada ao quadrado, eu saio com o resultado com aquele número. Seguindo aqui, para a próxima parte, eu vou multiplicar esse menos 2 vezes 4, a gente fica com menos 8. Então, esse menos 8, eu vou distribuir com o parêntese. Então, eu vou ter menos 40, mais 8 vezes raiz de 2x, 8 raiz de 2x. E, no fim, mais 16, que é o 4 ao quadrado. Então, qual é o nosso resultado aqui? Eu tenho, novamente, olha lá, 25 mais 16, que é 41, menos 40. Menos 10 raiz de 2x, mais 8 raiz de 2x, menos 2 raiz de 2x. Por fim, esse mais 2x. Então, olha lá o nosso resultado. 41 menos 40, a gente tem 1, menos 2 raiz de 2x, mais 2x. Olhem para esse resultado que a gente encontrou e olhem para a outra forma que nós tínhamos feito. independente se eu usei a ideia de potenciação, ele vezes ele, ou se eu usei essa forma aqui de reescrever para encontrar um trinômio quadrado perfeito, não chegamos na mesma resposta. E essa é a ideia, é parar de mecanizar a matemática para fazer só de uma forma ou só de outra. Ah, qual a forma mais fácil? A coisa mais fácil é aquela que você encontrou de resolver de uma forma mais tranquila para você. Ou de um jeito, ou de outro, ou até outros que eu não trago para vocês, tá, galera? E isso em qualquer vídeo nosso. A forma que eu resolvo, ela nunca vai ser a única. Beleza? Vejo vocês na próxima. Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus